Oi, amiguinhos do coração! Aqui no nosso canal, você já aprendeu e fez as atividades da letra A. Você também já estudou a letrinha E. Chegou a hora de fazer as atividades. Vamos lá? Amiguinhos, me ajudem a colorir as figuras que começam com E. Você consegue descobrir quais figuras são? E você já encontrou alguma? Eu já encontrei uma. É um objeto que serve para mostrar o nosso reflexo. E é o espelho. Muito bem! E agora é algo que nós encontramos nos parquinhos. Você já sabe o que é? E é o escorregador. Muito bem, amiguinhos. A próxima figura é um item de higiene pessoal. Você já encontrou ela na telinha? Ela limpa os dentes. E é a... Escova. Muito bem, amiguinhos. E com o último objeto, você até poderá enviar as suas cartinhas quando aprender a ler e a escrever. E é o envelope. E é o envelope. Muito bem, amiguinhos. Viram como foi fácil encontrar as figuras que começam com E? E que som aparece quando você está comemorando? E... Agora vamos fazer outra atividade. Uma atividade muito boa para identificar as letrinhas dentro da palavra. Vamos ver quantas letras E tem dentro de cada palavrinha. As palavras que vamos ver começam com E. Mas também podem ter E no meio ou no final da palavra. Vamos lá? Vamos encontrar o E dentro das palavras? A primeira palavra é elefante. Quantos sons E tem dentro da palavra elefante? E... 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 Isso mesmo! Três sons E. E elefante! E agora? No elevador. Quantos sons E você encontrou? Vamos ver? E... E... Elevador. Dois sons E. E na Ema? Bichinho fofinho. Quantos sons E você encontrou? E... Um som E. Ema. Muito bem! E no envelope. Quantos sons E tem? Vamos lá contar? E... 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 Três sons E. Envelope. Muito bem! E na palavra escola? Quantos sons E você encontrou? E... E... Um som E. Escola. Esse bichinho é perigoso. O escorpião. Quantos sons E ele tem? E... E... No parquinho. Quantos sons E você encontrou? E... E... Dois sons E. Escorregador. E na escova? Que serve para escovar os seus dentinhos? E... E... Tem um som E. Escova. Muito bem! E a espada do guerreiro? Quantos sons E ela tem? E... Também tem só um E. E espada. Vamos ver agora a palavra espelho. Quantos sons E ela tem? E... E... Tem dois sons E. Espelho. Muito bem! E o esquilo? Aquele bichinho bonitinho. Quantos sons E ele tem? E... Tem só um som E. Esquilo. E por último, a estrela que fica lá no céu. Quantos sons E ela tem? E... E... Dois sons E. Estrela. Muito bem! Bom amigos, preparamos uma surpresa para você. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar as atividades da letrinha E. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Para dar uma força para o nosso canal continuar fazendo videozinhos para você. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto